Vem a cabeça, você conhece o Bahia? O Esquadrão de Aço, meu fio! Foi fundado em 1931, porque antigamente só tinham dois times que jogavam futebol aqui, tá ligado? O clube da Associação Atlética e o Baiano de Tênis. Aí eles se saíram do futebol e quiserem ficar só no tênis mesmo. Ficou um belo dia, dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora e Conceição da Praia. Tavam os amigos Eugênio Walter, Carlos Cotes, Fernando Tudy e Júlio Almeida, que eram do clube Baiano de Tênis. Tava lá no cabaré do jogo de Iboa, né? Aí encontraram o Valdemar de Azevedo, que era da Associação Atlética. E falaram, e aí Valdemar, a gente vai ficar sem bater o baba mesmo, né? Bora fundar nosso papo time pra pelo menos bater um baba final de semana. E aí fundaram o Baianinho, que depois ia virar o Esporte Clube Bahia. A primeira partida foi contra o Ipiranga, 2x0 pro Bahia. Oxi, uns três meses depois o Bahia já ingressou no Campeonato Baiano e foi campeão invicto. A seleção brasileira já ficou com um monte de ouro, né? Aí escalou o primeiro jogador do Bahia pra fazer parte da seleção. Armandinho o nome dele, mas não era ele do Dormar, não. Era o meio esquerdo do time. Mas aí, família, o Bahia faliu, ficou cheio de dívida. Ele teve até que se sair lá da sede dele na Priscila Isabel. Tempo difícil, tá ligado? Mas você acha que o Bahia ia ficar na pior, é? Se reergueu, meu fio. E voltou pra sua sede na barra. E aí, pouco tempo depois, o estádio foi inaugurado, né? A Futnova. E foi lá que o Bahia ganhou a Taça Brasil de 1959. O primeiro clube a ser campeão brasileiro da história. E outra, com a maioria dos jogadores tudo natural da Bahia, não. Não é pra qualquer time, não. E sabe quem tava na final, cois? O Santo de Pelé ainda ganhou foi outro campeonato brasileiro em 88 contra o Internacional. Teve até música de Caetano pra homenagear o título e Bobô. Quem não amou a elegância sutil de Bobô. E é como... E de lá pra cá só triunfo. Que eu não vou falar o nome do outro time, não é ligado? Campeonato Baiano, Taça do Estado, Copa do Nordeste e muito mais. E nesse tempo todo, além de Bobô, já passaram vários nomes pelo time do Bahia. Como Carlito, que fez mais de 200 gols. Lomba, que pegou de gol em mais de 5 anos. Papete, Nonato, Charlie, Gilberto. Que o povo até fica falando que parece que nem eu. Nada a ver, né, cois? Nada a ver. Eu sei que agora o torcedor do Bahia tá meio triste, né? Porque o Bahia não conseguiu se manter, tá ligado, cois? Mas tá vindo várias novidades aí, várias contratações. E a gente vai ficar daqui como tossendo daquele jeitão. E foi assim, família, que começou a história do Bahia, o Esquadrão de Aço. Agora me diga você, qual foi o jogo do Bahia que mais te marcou? Qual o melhor jogador que já passou pelo Bahia? E o que é que precisa pro Bahia voltar pra seriar? Larga o doce aqui nos comentários. Tamo junto. E segue o seu...